Bem-vindos, Marcos Mendonça, canal Quem Sabe. Fico bastante satisfeito de ter vocês aqui comigo. Setor de TI, arcabouço fiscal, novas regras de impostos. Está preocupando muito o setor de TI. Eu tive, há poucos dias agora, na realidade, em uma palestra dada por advogados e por pessoas ligadas no setor de TI. E dentro dessa palestra, chegou-se a seguinte conclusão. Vai aumentar imposto. Ponto. Isso é uma regra. Na verdade, o que acontece? Ainda se sabe que o setor de TI pagava 5% de excesso. O setor de serviços, na verdade, paga 5% de excesso. Uma nova regra. Todo mundo paga o mesmo percentual de imposto, independente da área que esteja. Existem algumas isenções que já estão sendo feitas dentro do Congresso Nacional. Setor de indústrias e alguns outros. Por exemplo, o setor de televisão está fora dessa regra, por enquanto. Só para agradar, depois, consequentemente, eles podem entrar, como foi bem dito na palestra. E alguns setores estão se ajeitando, se arrumando dentro do Congresso, para que algumas regrações a mais sejam feitas. O setor de TI, não. Ainda não está, vamos dizer, ele não está coeso dentro desse detalhe para isso. Com esse aumento de impostos, o que vai acontecer? Esse aumento de carga tributária, você vai ter um custo maior. Hoje, para vocês ficarem mais atentos, qual é o custo de um setor de TI? Qual é o maior custo que um setor de TI tem? Folha de pagamento. Então, vamos dizer, a maioria, vamos dizer que você, setores com empresas muito grandes, tem uma grande parte CLT. Sabemos que em determinadas consultorias, tem grande parte em MEI. Para que isso? Para fugir um pouco também desse lado. Você repassa esse imposto de serviço para o MEI. O que também vai gerar uma carga tributária grande para o MEI. Mas, vamos voltar à nossa folha de pagamentos. A folha de pagamento, então, está bem onerada. Fica bem onerada. Com o serviço aumentando, com esse imposto aumentando, você vai onerar ainda mais disso aí. Consequentemente, se você não fizer nada, ou se você não tiver algum subsídio em cima disso, o que vai acontecer? Desemprego. Ponto. É fato. Desemprego. Ou, vamos para outra vertente. Você vai ter uma coisa que existia antes no setor de TI. Acordos. Olha só. Seu salário é 12 mil. Mas eu te pago dois, restante eu te pago por fora. Isso acontecia em 2009, isso acontecia em 2007, isso acontecia em 2005. Você tinha isso no setor de TI, principalmente dentro das consultorias. É um fato. Você pode voltar. Isso foi tirado um pouco pela MEI. Isso ajudou bastante. A MEI ajudou muito nisso. Mas, se a MEI começar a ficar com uma sobrecarga também de impostos, o cara não vai querer mais fazer MEI. Ou então, ele vai ser obrigado a fazer MEI para tudo. Você vai ter um crescimento grande da indústria. Você vai ter um grande crescimento de empresas, digamos assim dizer. E que não é um fato. Que não é uma verdade. Então, você tem riscos muito grandes. Hoje, vamos ser bem sinceros sobre alíquotas, o que vai acontecer. Ainda muito pouca gente sabe. Sabe que alíquota vai ser grande. Mas, ainda é uma caixa preta. E essa caixa preta é que preocupa bastante. Porque essa caixa preta, no momento que você aprovar, ela vai ser gradual. Vamos dizer, vai ser uma coisa que vai acontecendo aos poucos. E isso vai impactar muito na indústria, no setor de serviços. Outra coisa que pode também estar afetando o setor de serviços, principalmente a informática, é a contratação tudo externa. E isso está causando que a gente tenha perca de talentos aqui dentro. Mas o cara não sai do Brasil, não. Ele vai ser contratado externamente. A empresa aqui não consegue segurar. Se você for aumentar o custo, ela vai segurar muito menos. Todos esses são riscos. A gente acabou de passar. Tudo isso é risco. E vamos dizer que fique caro uma empresa trabalhar aqui. O que ela faz? Tem muita empresa que é simples. Ela pega toda a infraestrutura e vai para outro país. Em que um posto seja mais tranquilo. Sai do Brasil. O que acontece com os seus funcionários? Rua. Ou seja, tem que ser muito bem detalhado. Essa medida que está acontecendo agora de imposto, ela já sofreu diversas alterações. A gente tem que entender. Não é de uma hora para outra que se aprova uma coisa dessas. Você tem que ter um passo a passo, entender meticulosamente o que vai acontecer. Quem vai ser as maiores pessoas afetadas? O que pode ser feito para resolver isso? Lembrar que TI são mais ou menos 750 mil empresas ligadas ao setor de TI. Sendo que dessas 750 mil empresas ligadas ao setor de TI, 2 milhões, eu digo, 2 milhões de funcionários. E aí, não é um setor para ser visto? Não é um setor para ser ouvido? Não é um setor para que você tenha bastante atenção? O TI impulsiona um país. Todos os setores da indústria, da medicina, o que for, precisam de TI. E aí, o que você vai fazer por TI? Como será a TI? E o custo aumentando tanto, você acaba com a TI nesse país. E aí, como é que fica? Vamos pensar bastante, vamos pensar com cuidado. TI é um muito importante. TI é um ponto pacífico. Eu fui 35 anos de TI, hoje eu estou na área de mídia. Estou aqui com o meu quem sabe. Mas, muito importante, pensem em TI. Porque TI é o carro-chefe. Além do agro-negócio, até o próprio agro-negócio depende do TI. Ele passa a ser um carro-chefe de tudo que você está fazendo. Então, toda essa reforma tributária, ela tem que ter uma atenção muito grande para a TI. Porque, senão, pode dar um tiro bem grande no pé. E esse tiro pode ferrar com muita coisa, não tem outra palavra de perdão, aqui no Brasil. Tá? Na verdade, eu queria falar outra coisa um pouquinho mais pesada. Mas, a respeito das crianças que possam estar assistindo. Fiquem com Deus. Se quiserem, espalhem esse vídeo. Eu acho importante e espalharem até por todos os de TI. Até porque esses 2 milhões de empregados garantem seus empregos se eles também participarem desse movimento para que o governo olhe para a TI. Dê uma olhada com muito carinho. Porque, se não olhar com carinho, quem mais vai mover esse país? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.